Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, vamos continuar com a nossa campanha jogando com o Granada aqui de Europa Universalis 4 Mais do que eu apresentei vocês comigo, galera Já desce aí, deixa aquele like pra série continuar infinito, tá? Vocês sabem, infelizmente o YouTube se importa muito com os likes Se você não dá like no vídeo, o vídeo não se espalha, se o vídeo não se espalha, a galera não assiste Se a galera não assiste, dá poucas views, dá poucas views, o Waka cancela a série Tec administrativa? Será? Até que interessa, na real Se eu me dá 4 de inovatividades? Uau! Tá bom Posso fazer isso? Posso, posso fazer isso, eu acho Acho que tá ok Tô bem à frente do tempo agora, gostei Uma das coisas que eu tava pensando, galera, é o seguinte, eu posso mandar esse cara embora agora Eu posso mandar Por quê? Porque isso aqui já passou Eu não acho que a gente vai encarar a castela agora diretamente Eu quero clicar aqui Talvez eu queira Acho que não é necessário por enquanto, a gente vai clicar quando nós pudermos Pegar Pegar território de volta O que que tá rolando aqui? Ô, Inglaterra, e aí? Algoado, 23, what the fuck, por quê? Por que que tá diminuindo o verdinho ali dos positivos? Só que ele tá lidando com Não tem minpower de novo, né? Isso me preocupa É, ele recuperou o exército dele, é isso que tá acontecendo O que foi isso? Oh, crap, Marrocos saiu da guerra Por conta própria White Peace O cara tá sofrendo infinito aqui, né? Por conta disso aqui Ele perdeu a capital e saiu da guerra Isso é ruim? Na verdade é Porque Menor a chance agora De eu tirar Ups Você sai? Se eu tivesse feito 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 alguma coisa Talvez eu pudesse exigir alguma coisa Mas como eu não fiz Então A única coisa que eu posso fazer É simplesmente falar Tchau, tchau, Inglaterra Ok E agora Eu só dependo De Castela terminar a guerra dela Provavelmente quando Castela Fizesse aqui Ele vai finalizar a guerra dele Então vamos clicar ali Vamos assistir As coisas estão indo bem Talvez eu deveria estar fazendo Drill nos meus soldados Talvez Mas eu acho que eu prefiro Ir pegando grana aqui Enquanto isso Acho que o dinheiro aqui Faz mais sentido pra gente Meus barcos ainda estão sendo construídos Um, dois aqui O outro deve estar Em algum lugar Portugal está querendo fazer paz Não Não, não, Portugal Não, não, não Seria maravilhoso pegar Algumas províncias Com importantes centros de comércio Pra esse lugar Tipo, seria muito interessante Mas eu não acho que a gente Vai conseguir fazer isso Pelo menos não Sem acumular Muita expansão agressiva Inglaterra continua lutando Ali A gente já está com 72% De war score O que que rolou? Oh crap Perdi um regimento Tá, isso aqui é ruim Eu acho Vou ficar de olho nisso aí Aquilo ali pode ser um problema pra mim Mas me colocou no meu limite de exército Não, na verdade Estou dois abaixo What? Eu tinha dois regimentos lá? Foi isso? Vamos criar esses dois regimentos de volta Agora Agora navios Eu estou acima Eu vou pra um acima Vamos ver Acho que algum vai ser construído aqui Vamos dar uma olhada Eu sei que eu não estou fazendo as coisas da forma correta Fica de olho naquilo ali também Aquele cara ali pode nos dar problema Dali é um forte Não, né? Ok Já saiu um navio Não é dali então Talvez daqui É, daqui Vamos cancelar esse navio Eu não quero ficar Com a força naval acima do limite Seria ruim Por enquanto assim Tá ótimo A gente está fazendo uma bela grana aqui Provavelmente 2.92 do Catos E nós também estamos fazendo Deixa eu tirar esses caras daqui Eu quero Sofrer Ou esse cara vai vir pra cá Ou pra cá Então é isso Vamos lá Menos 2 de corrupção O Lemão vai perder 10 de lealdade E Tolerance of the Tree Vai diminuir em 1 Por um bom tempo Até 76 10 anos, né? Ou A gente vai ganhar corrupção Eu prefiro Perder corrupção Até porque eu posso fazer o seguinte Vamos dar um de base 20 do Catos 20 do Catos E a gente clica aqui E perde Essa corrupção Maravilhoso Obrigado pelos 20 do Catos De gratuitos E aí Portugal Ganhei Manpower Estou quase no limite É Acho que não tem nada Que eu possa fazer com esse Manpower Pra aproveitar o evento Mas eu vou ganhar Recovery Speed Também até 71 Estou ok Eu acho Que é obrigatório Consumir o Spine Network Aqui Lembrando que eu já tenho Clans Mas eu quero ser capaz de Marrocos viria Por incrível que pareça A Tunísia não A Tunísia Se não fosse essas coisas Você viria Não O Ares Altos da Tunísia De alguma forma Está tipo Nas alturas Vou trazer esse cara Pra cá Hum Essa batalha aqui Não é das mais interessantes Pra mim Eu sou até aqui Innovativeness E Tolerance Of Two Efeito Ou Isso aqui E mais um de tolerância Eu gosto Do Innovativeness Eu realmente gosto Hum Mas o menos um ali É ruim Até quando? 76 10 anos Tá bom Eu pego Vou pegar Eu compro O cara já veio pra cá Isso é ruim Eu posso pegar Global Settler Mas Não é ideia Agora eu preciso das minhas Tecnologias Eu realmente preciso Tipo Urgentemente Portugal Quer se entregar de novo Inglaterra ainda não saiu Da guerra Já Inglaterra saiu Da guerra Castela Provavelmente Cara Eu só vou sair Dessa guerra Se esse cara resolver Vim fazer Sig em mim Se ele resolver Vim fazer Sig em mim Daí eu saio Da guerra Caso contrário Não acho que vale a pena Tô colocando Esse exército Muito em perigo Vou deixar só Um regimento Aqui então Porque Um regimento É melhor do que Oh Mal falei Né galera Sai dia 1 E chega dia 27 É Um regimento a menos Yei Pronto Acabei de achar Que eu vou fazer Com aquele 1k De coisa Ainda bem Que eu não levei tudo Porque Isso aqui é bom Ele vim pra minha terra É ruim Tá Eles tem Eu acho que é 21k De regimentos Aquilo ali Eu não consigo lidar Ver alguém Que se inscreveu No No tweet Obrigado Pra quem se inscreveu No tweet Deixa eu fazer isso Trazer você pra cá Apesar de que Não é uma boa ideia Tá Eu tenho 7 regimentos Vou deixar esse cara Atracado Aqui Porque se ele vier Pra cima de mim Eu corro Castela E aí Meu querido Vai Desfazer Vai Sair dessa guerra Ou não Minha guerra Já tá Desde 62 Então tem 5 anos De guerra Agora ele vai Começar a ganhar Call for Pizza Oh crap Tô com medo Dos rebeldes Estarem aqui Ok Eles Ah boa Na verdade Muito bom E agora eu vou pegar Vou fazer cis nesses dois lugares Boa Castela Boa Tamo junto Viu Falando nisso Otto Derps How you Doing Você seria Meu amiguinho Aparentemente Não Mamelucos Você poderia ser Meu amiguinho Não Também Alguém virou Defender of the Fate Não A gente Tá ferrado Nós ainda Não estamos bem Essa é a verdade Ok Ok Beleza Ganhamos Algumas províncias Nessa brincadeira Aqui Deixa eu Espalhar o exército De novo Alguém tem que vir aqui Pra baixo Só pra Pronto Isso Isso aqui Isso aqui é perigoso Galera Porque se castela Resolve me atacar Tá Isso aqui Isso aqui Exatamente O que eu estou fazendo Se castela Resolve me atacar Ele Basicamente Engole minhas unidades Aqui De uma vez Tipo Detona Já era Não posso fazer nada Você anulou seu tratado? Não Castela não fez você anular o tratado Castela inútil Não fez a Inglaterra anular o tratado Provavelmente a castela só pegou grana Provavelmente foi o que aconteceu Castela Eu realmente preciso que você saia da guerra Tipo Urgente Entendeu? Seria maravilhoso se você fizesse isso Trazer meu general pra cá E vamos Prodil com esse exército Aqui E eu ainda não passei isso aqui Pros outros caras Significa que eu estou com um rest Ou seja Uma porcaria Qual a chance de um rest lá? Pequena por enquanto Então menos mal Call for pizza Tá Eu vou dar uma segurada Já que eles estão segurando Por que eu não posso segurar também? Certo? Infelizmente meu O horizontal agora está subindo Call for pizza de Portugal Quanto de horizontal você tem? Bastante Mais do que 3 pontos qualquer coisa Eu tenho Pera 1.12 1.12 Você tem 3.3 É quase 3 vezes mais 1.12 Significa que vocês estão com 3 pontos de horizontal só? What the fuck? Tá bom Talvez eu perca na corrida de horizontal Galera Vamos tentar aqui Amigão Desiste Chega Já deu Sai da guerra França foi pra cima da England Provavelmente Portugal não entrou no call to arms E saiu Da aliança Quem será que entrou? Ninguém Inglaterra sozinha Boa sorte Inglaterra Não é ruim esses acontecimentos Tirar Portugal Dessa brincadeira Inglaterra saindo da brincadeira Não é nem um pouco ruim Na verdade Isso Me ajuda Cara Marrocos Tá explodindo Sozinho Tá com 12 Caras de exército Perdeu uma batalha Contra Sei lá Às vezes eu não Entendo o que Que a IA tá fazendo Minha amiga E aí Você não tem Water's Out É isso? Por que o Water's Out Dele não tá subindo? O meu Water's Out Tá subindo Por que o céu não está? 3.37 Vamos continuar Aqui galera Se quer brincar De Water's Out A gente brinca Tô fazendo grana Como é que estão Essas províncias Ainda tem grana? Falando nisso Essa aqui não tem mais Talvez eu deveria Mandar uma pra cá Essa aqui também Não tem mais Manda uma pra cá Essa aqui também Não tem mais Mas eu preciso De um regimento Lá Valevo lente Ok 0.80 Qualquer coisa Cara Assim E aí Ok 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 O que? Como raios Eles conseguiram forçar A união Como raios Eles conseguiram forçar A união Sem pegar o Orgol Com uma Duas Três Quatro Cinco províncias O Orgol é a capital Bom galera Nem sei o que dizer Na verdade Isso aqui é um desastre Isso aqui é um desastre Isso aqui é um desastre total Isso aqui é o fim De uma campanha Galera Porque Tipo Não tem nada Que eu possa fazer Talvez eu pudesse Voltar o save Fazer um save scan Mas assim Confesso que o resultado Disso aqui Foi totalmente inesperado Para mim Igual eu já tinha comentado Na série Para mim Seria impossível Que Castela Vassalizasse Portugal Sem pegar a capital Esse foi o meu movimento Só que agora Dessa forma Do jeito que está Tipo Eu realmente não tenho nada O que fazer A campanha já era Galera Galera Então eu vou deixar Vocês decidirem Se vocês querem Que a campanha continue Ou simplesmente Volte no save A gente faz isso Se não Ou eu vou fazer Um novo start Ou A gente Começa Uma campanha nova Com outra nação Tá bom Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Do Aca Deixa aqui nos comentários Galera Importante Deixa sua opinião Vai ser bem importante Tchau tchau